Esse é o Rio Grande do meu coração Terra do churrasco, coetobos de barrão Terra abençoada, tem muito valor Terra protegida, o nosso Senhor Com suas belezas, que tanto fascina O povo guiado, pelas mãos divinas Quem esteve aqui, jamais esqueceu Terra abençoada, pelas mãos de Deus Terra produtiva e hospitaleira A nossa bandeira, lá no alto está Matas verdejantes, lindo céu de abril É mais um orgulho do nosso Brasil Esse é o Rio Grande do meu coração Terra do churrasco, coetobos de barrão Terra abençoada, tem muito valor Terra protegida, o nosso Senhor Música Encontro paz, vivo na querência Que o Pai deixou Amando a todos, como o nosso Senhor Terra produtiva e hospitaleira A nossa bandeira, lá no alto está Matas verdejantes, lindo céu de anil É mais um orgulho do nosso Brasil Esse é o Rio Grande do meu coração Terra do churrasco e do bom chimarrão Terra abençoada, tem muito valor Terra protegida, o nosso Senhor Terra protegida, o nosso Senhor Música 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 Me disseram aqui umas 40 músicas Que toca e barca o balanço É o bugio, é não sei o que Eu já nem sei mais o que vão tocar Vamos tocar então Ó a vida missioneira Décima oitava me falaram Selomar É, Selomar que está transmitindo aqui Um abraço a todas as bandas do Rio Grande do Sul A gente tem um WhatsApp aí Que está todas as bandas do Rio Grande Um abraço então a todos os nossos companheiros aí Do grupo das bandas do Sul do Brasil Em breve sai aquela grande festa Vamos fazer uma festa linda aí no estado Reunindo todas as bandas gaúchas Góspel do Rio Grande Daqui uns dias vamos conversar com o José Almecedo Da banda Obras do Rei E todos vocês que estão ligados aí Para fazer essa grande festa Está certo rapaziada E agora vem chegando um bugio Para quem foi criado a pão com banha Batata doce assada nas brasas Pão de milho feito no forno de barro da vovó Uma nata aquela campeira E um melado do tempo que o engenho era tocado ainda a cavalo Quem gosta do feijão mexido, torresmo, né? Iorgute House Todinho Gaúcho de apartamento É uma barbaridade essa rapaziada, né? Então para quem gosta dali da campeira Vem chegando essa gaita chorona Que vem resmungando só pelas beiradas Igual o mingau quente É contigo, pampiano velho E no cantar do bugio A caída que chora Em nome da Cris A tristeza vai embora Se o mundo aborrece Eu sigo em frente Com Cristo na vida Eu sou o mais contente No cantar do bugio A caída que chora Em nome da Cris A tristeza vai embora Se o mundo aborrece Eu sigo em frente Com Cristo na vida Eu sou o mais contente Se tu andas cansado da vida A vez baixe-me sem direção A procura da felicidade Por caminhos que são ilusões E não importa qual o teu problema A depressão vai sumindo também Onde tem uma gaita chorona A tristeza vai embora, vem Onde tem uma gaita chorona A tristeza vai embora, vem Você é o bugio Não trocou, vem Tá bom, querido E no cantar do bugio A gaita que chora Em nome da Cris A tristeza vai embora Se o mundo aborrece Eu sigo em frente Com Cristo na vida Eu sou o mais contente No cantar do bugio A gaita que chora Em nome da Cris A tristeza vai embora Se o mundo aborrece Eu sigo em frente Com Cristo na vida Eu sou o mais contente Se tu andas cansado da vida A vez baixe-me sem direção A procura da felicidade Por caminhos que são ilusões E não importa qual o teu problema A depressão vai sumindo também Onde tem uma gaita chorona A tristeza vai embora, vem Onde tem uma gaita chorona A tristeza vai embora, vem E tá chegando a famosa conversinha Gaiteiros velhos Da gaita e a guitarra Vamos ver A tristeza vai embora, vem